Música Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam as sociedades e não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. Tudo bem? Tudo firmeza, cara. Como é que está a nossa querida Porto Alegre, nossa Havana do Sul? Cada dia mais sócias aí ou não? Pior que eu acho que está um pouco menos. O Tiago sabe dizer mais do que eu, que acompanha mais política local. Mas eu vou dizer que o clima está muito agradável. Não sei se o Tiago, que está aqui junto com nós, concorda. Está muito bom. Querem me chamar ou eu já saio falando? Então, seja muito bem-vindo, Tiago Bertelli. Muito obrigado. Eu não vou cortar e vai sair assim. Cara, está um pouco quente. Eu estou com um ventilador aqui porque não está tão agradável assim, não. E eu não posso abrir a janela porque senão entra um barulhão. Então, eu tenho que fechar tudo, ligar o ventilador. Mas, enfim, estava... Quando eu saí do trabalho por volta da cidade... Mas eu não perguntei no clima, né? Eu perguntei no clima se a cidade está sócia, né? Porque existe sócia aqui. Não tinha sócia frio, né? Vou entrar. Vou sair agora da meteorologia e vamos para a política. Cara, essa semana saiu um estudo falando que Porto Alegre é a sexta cidade em que mais vale a pena empreender no Brasil. Ganhei alguns lugares das últimas edições para cá. Então, aparentemente, está havendo algumas melhoras. Cara, os últimos dois prefeitos, o atual e o anterior, eles têm feito algumas coisas. Têm aberto um pouco mais a economia, feito algumas coisas de desburocratização. Está dando uma melhorada. Está longe de ser bom, bem longe. Mas, se a gente comparar com o que era cinco anos atrás, a cidade está bem melhor. Eu acho que tem que eleger a Manuela Dávila para resolver isso aí. Botar de volta a Porto Alegre no seu lugar de Havana do Sul. Aquele, aquela boa Porto Alegre do passado, aquela que a gente tem orgulho de... Mas, o pessoal que está nos ouvindo, mais de 80% está nem aí para Porto Alegre. Então, assim, eu estou preocupado com Porto Alegre, que a minha empresa fique em Porto Alegre. Mas, o resto, eu estou nem aí. E os meus amigos queridos estão preocupados. Mas, hoje, a gente vai falar de um tema que, meu Deus do céu, o Tiago deu a dica desse livro. Eu não conhecia o livro, eu não havia lido o livro, sabia da existência dele. Que livro bom. Que livro legal, Tiago. Assim, primeiro, deixa eu te agradecer que eu curti demais esse livro. Eu gosto do autor, mas não conhecia. Aprendi demais, assim. Como é bom quando tu pega um negócio para ler, assim, e tu aprende uma coisa nova e melhora, assim, né? Porque daí tu te sente meio que um bosta, assim, porque... Pô, como que eu não sabia isso? E mais, dá vários links para um monte de coisas. Meu Deus, o livro deve ter umas 40 páginas no fim, só de indicação para que lado ir. De bibliografias e tudo mais. De biografias de pessoas contrárias e favoráveis. Cara, é muito bom. E foi muito bem escrito, assim, também. Eu gostei. E de fácil leitura. Não sei o que vocês acharam, assim, de alguma coisa. Eu acho que a gente vai discordar em alguns pontos do que tu disse. Eu gostei da leitura, mas nem tanto. Eu tenho algumas críticas, algumas boas críticas, na verdade. Mas eu acho que a gente tem que deixar isso para depois e ir primeiro e para os recados únicos iniciais. Então, pessoal. Vocês querem empreender? Precisa empreender para fugir da CLT. Ó, dá para até rimar, viu, Júlio? Um jingle. Um jingle da DPI. E daí é DPI Contabilidade. É a contabilidade para ajudar você a empreender nesse Brasilzão que é um emaranhado de leis e regulações. Então, você precisa de uma boa contabilidade que ajude a construir o negócio que vá sobreviver a tudo isso. E pense a contabilidade de uma maneira nova, né? Então, fica a dica. DBI Contabilidade, arroba DBI Contabilidade no Instagram. E pode procurar eles e falar a palavra TAPA. Que eles vão te dar quatro meses de isenção de honorários e abertura gratuita da empresa. Então, procure a DBI e construa o seu futuro. Exatamente. Pessoal, curtam o episódio, que ele está muito bacana. A gente não esmiuça o livro, assim, capítulo por capítulo. A gente mostra, a gente tenta apresentar a ideia do livro, que é muito boa. Então, assim, a gente não vai exaurir as ideias do livro. Querem mergulhar nos coletivismos de direita. Leia um livro, que é muito bom, que é interessante. Tem as nossas percepções também. E coletivismo de direita é algo que existe. Se alguém é de direita e está dizendo que coletivismo é coisa de esquerda, ouça um episódio e leia um livro para fazer os seus argumentos. Mas, ao meu ver, é uma coisa bastante lógica que existe coletivismo de direita. E ele tem que ser debruçado e trabalhado. De acordo. Fora isso, querem ajudar o TAPA, querem ajudar a palavra da liberdade nesse país tão carente dessa palavrinha mágica, dessa ideia, dessa coisa transformadora que é a liberdade. Então, ajude o TAPA, apoia-se. É o nosso sistema de doações, que a gente recebe doações. É como a gente mantém as luzes ligadas. Então, muito obrigado a todos os nossos apoiadores e os nossos patrões, que pagam um pouquinho a mais para poder fazer perguntas em episódios. Tudo isso você pode entrar lá no apoia-se, apoia.se barra TAPA da Mãe Invisível e procurar a gente e nos dar ali uma contribuiçãozinha mensal. Põe no cartão de crédito. Você não vai nem sentir a cobrança. Inclusive, Júlio, um parêntese, eu estava fazendo um trabalho, num projeto aí, e daí eu me liguei que eu não estava apoiando nada. E fazia tempo, lá atrás eu tinha apoiado o Hermes e o Rodrigo Silvio Sputniks. O Silvio Sputniks. Eu estava apoiando eles, quando eles tinham essa opção há muitos anos, e eu não estava apoiando nada. E eu comecei agora a apoiar o ranking dos políticos, que eu acho que faz um trabalho muito legal, necessário, de fiscalização dos nossos queridos mandatários brasileiros. Então, se você não vai apoiar o TAPA, apoia alguma coisa, pô. Ajuda nos países, entendeu? Exatamente. Tem que apoiar projetos que vão melhorar esse Brasilzão aí. Precisa, a palavra da liberdade é muito excusa do dia a dia do brasileiro. Fora isso, dá para vestir a liberdade também com a Vies. É só entrar no site da Viesbr.com e comprar uma camiseta topzeira lá, que esfrega na cara do teu vizinho, que defende a liberdade. Ou comprar uma canequinha para já dar um bom dia. Bom, good morning, my neighbor. Daí já fala para os teus vizinhos já que tu é pró-liberdade. Além disso, todos os nossos links dos show notes, links para os nossos patrocinadores, canais, WhatsApp, Telegram, livraria, a Vies, o apoia-se, está tudo no nosso site. tapadamainvisível.com.br. Entre lá e se inscreva em todos os nossos links que a gente tem. Vão ter várias dicas de livros aí na show notes. Se quiser fazer uma comprinha na Amazon, entra pelos nossos links que a gente ganha uns jintins. Em breve vamos anunciar qual vai ser o próximo episódio de livro. E nas nossas redes sociais estamos lá. Instagram e Twitter. E também estamos no YouTube. Vá lá no YouTube, dê o like, siga, ative o sininho, Coisarada, se está nos assistindo aqui, dá o like aqui embaixo. E era isso, né, Fux? Bora para o episódio. Bora. Já que não tem um convidado externo para apresentar, vamos apresentar-nos. Aqui está Paulo Fux, fundador e apresentador deste querido podcast, formado em Economia pela PUC em 2009, com MBA em Marketing e Comunicação pela ESPM. Foi diretor de formação, vice-presidente, membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Estudos Empresariais. Empreendedor desde 2011. Fux é sócio da Proteus Associados, consultoria empresarial. Também está aqui Tiago Bertelli, produtor e editor deste podcast. Tiago foi diretor de eventos do Instituto Atlantus em 2017, trabalhou no IEE, Instituto de Estudos Empresariais, e no Instituto Liberdade. Atualmente trabalha na equipe de comunicação do vereador Felipe Camosato. E eu sou o Júlio Santos, também fundador e apresentador do podcast, formado em Administração de Empresas pela PUC, pós-graduação em Economia Empresarial pela URBs. Sou executivo de Finanças Corporativas, membro honorário do Instituto Atlantus e fundador e conselheiro do IFL Brasília. Olha, esses somos nós, mas nós vamos falar de um outro rapaz, um pouco mais velho que nós, de um livro que ele escreveu chamado... O nome do rapaz é Jeffrey Tucker. Jeffrey Tucker é um libertário muito conhecido aqui nos Estados Unidos, um cara que defende as ideias da liberdade com muita voracidade. E teve uma parte do livro, Fux, que eu me lembrei de ti, porque o Jeffrey Tucker, ele fala muito da política interna do Partido Libertário, pelo jeito ele tem uma atuação muito grande, e tu entende bastante disso, sim, tu entende um pouco, pelo menos bem mais do que nós, sobre essas políticas internas aqui do partido. E o Jeffrey Tucker, ao escrever esse livro, lá na época da eleição do Trump, em 2016, o livro foi escrito, pelo menos ele redigiu durante 2016, eu não sei quando foi lançado, mas dá para ver em várias partes do livro que ele escreveu durante a eleição do Trump. E ele estava muito otimista com o Partido Libertário, naquela época, muito otimista. Não sei o que tu achou disso, cara. Eu acho que o Tucker tem um jeito de escrever bem entusiasmado, e dá para ver nas páginas que ele fala sobre esse renascimento, esse crescimento potencial que o Partido Libertário americano pode ter, mas ele usa isso para louvar os dois governadores que foram candidatos em 2016. Ele gostou muito da candidatura do Gary Johnson e do William Weld. O Gary Johnson é um libertário conhecido no meio americano há mais tempo, e é um cara legal e tal, mas o William Weld, os dois foram governadores pelo Partido Republicano há alguns anos atrás. O William Weld, ele nunca teve nenhuma filiação pelo Partido Libertário, ele foi uma estratégia do partido, do diretor nacional nessa candidatura, trazer esse cara, e isso criou um racha enorme no Partido Libertário, porque muitos acusam esse cara de não ser libertário. É isso que tu está falando uma história pós-livro, né? Porque ali no livro ele estava no afã da entrada do cara, né? É que o Tucker, o Tucker, ele cerrou fileiras para o lado do Diretório Nacional, e ele estava defendendo isso, inclusive ele falou na convenção, porque ele estava defendendo essa tese do diretor nacional. E o que aconteceu foi que justamente a entrada do William Weld e a candidatura fraca do Johnson foi o que provocou a criação da Mrs. Cockers, que é liderada pelo David Smith, em contraponto a isso, a esse diretor nacional, que inclusive perdeu totalmente o poder depois. Hoje a Mrs. Cockers está mandando no partido, eles ainda não chegaram a eleger o representante máximo lá, o presidente do negócio, mas é questão de tempo, eles dominaram vários estados, e vão lançar o David Smith como candidato a presidente. E daí sim, eu acho que a gente no Brasil é que vai ouvir falar na candidatura do Partido Libertário americano, porque o David Smith é um ancap, misiano, rothbardiano, e dono de um podcast. Comunicador bem famoso, né? Ele é um dos podcasts mais ouvidos do Meio Libertário americano, tipo, sei lá, deve ter uns 80 mil ouvintes aí por episódio, uma coisa assim, e é ele que está canalizando muita gente para dentro dessa Mrs. Cockers. Então vai ser bem, vai ser uma candidatura bem diferente da que foi a do Gary Jones. Então vai ser interessante. Mas o Tucker, o Tucker, eu nunca descobri exatamente porquê, mas o Tucker, ele era originalmente do Mrs. Institute, e ele tem, historicamente, associação ao Mrs. Institute americano. E o que aconteceu foi que houve alguma ruptura entre ele e os outros membros, e eles se odeiam. O Tucker, nem nenhum deles fala publicamente o que aconteceu, mas eles têm, eles se odeiam, assim, se odeiam de quando mencionam alguma coisa, tipo, aquele cara, entendeu? E o Tucker, ele foi pulando de instituições americanas, ele participou da FI, ele participou do Mrs. Institute, depois ele foi para a FI, depois, e agora, durante a pandemia, ele ficou bem famoso, foi um dos primeiros caras do meio libertário americano, a se posicionar firmemente contra as, enfim, o regime COVID e tal, as quarentenas e tal, e ele cresceu tanto, que ele fundou um outro instituto agora, ele saiu do que ele estava, que era o American Institute for Economic Research, e foi para o Brownstone, Brownstone, alguma coisa, onde ele é o líder, o instituto é dele, e dele, é ele o representante máximo, e é isso, sobre o livro, que a gente vai discutir hoje, vocês falaram a opinião de vocês, eu achei um livro, razoável para bom, eu acho que o Tucker, seguidamente, ele faz algumas coisas, eu acho que ele tem uma análise meio simplista, de mundo, e a posição dele, por exemplo, louvando aqui o Bill Weld, no final, é tipo, tu está viajando, essa é a minha opinião, da parte que eu mais conheço, e que eu acompanho, quem é o Bill? É o William Weld, ele foi candidato a vice-presidente, por essa chapa do Partido Libertário americano. Só para não deixar um parênteses, sem fechar, a história de Alepo, foi que o Gary Johnson participou de um debate, ele participou de um debate, que estava a Hillary e o Trump, eles começaram a falar sobre Alepo, que é uma cidade do Oriente Médio, na Síria, que tinha sido bombardeada, e o Trump estava acusando a Hillary sobre aquilo, e o Gary Johnson estava perdido, que não sabia o que era Alepo, era um negócio mega importante, que tinha acontecido, e ele estava perdido, daí ali se foi, o boi para a corda, claro que ele não teria muita chance, mas ele virou muita piada nacional, um cara que estava se candidatando a presidente, não sabia o que era Alepo, ficou muito triste. Ele perguntou, what is Aleppo? para o cara da pergunta, me lembro até hoje, ele saiu no Zero Edge lá, e esse foi o fim da candidatura libertária, presidente. Exato, foi bizarro. O de 2020, também é inexpressivo, então... A candidatura? A candidatura? Foi fraquíssimo, foi pior de todos, porque os caras ainda conseguiram dizer, louvar, ah, eu não lembro nem o nome dela, de tão inexpressivo, era uma mulher, e ela, e ela, e a, eles conseguiram twittar pelo... Isso é mansplaining, isso é mansplaining, só porque é uma mulher, tu não vai citar o nome, é que eu vou catar ela aqui. Eu não lembro o nome dela, desculpa. A gente também não lembrava do Gary Johnson. Eu juro que eu não sou bisógeno, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não me cansar. A gente não sabia do Gary Johnson também, tá, pessoal? Exato. Esse é name-explaining. Name-explaining. Mas ela, a candidatura foi tão off-track, assim, tão fora de, enfim, do negócio, de uma ideia libertária, que eles, inclusive, louvaram o Black Lives Matter, no início dos protestos, lá, quando os caras estavam começando a botar fogo nas primeiras lojas. E isso também canalizou mais gente para o Gary Johnson. Gary Johnson. Muito fraca também, muito fraca. E não, tipo, uma libertária, liberal, desculpa, libertária não, uma liberal, que, tipo, tu vai ouvir falar, ela não sou legal, assim, ela fala bem, ela entende alguma coisa das ideias, talvez muito, mas, tipo, não, isso é uma coisa comum, assim, no Partido Libertário Americano, que é não sentir o pulso de onde é que está a guerra cultural, que eu acho que é interessante a gente pontuar dentro desse livro, assim. Exato. Porque, daí, indo para o livro, a minha opinião, então, aqui, a tese toda do livro, não sei se vocês concordam, se vocês concordam, mas a tese toda do Jeffrey Tucker, é que o Donald Trump é um representante do fascismo, e, tipo, que ele... Claramente, ele deixa isso muito claro, que o Donald Trump é fascista, e representa o fascismo, e ele bota as características fascistas dentro da candidatura do Trump. Exato. Daí, tipo, a partir disso, ele vai desmembrando o livro todo e explicando como é que o fascismo veio se tornar e tal, e ele pega vários discursos de Trump, e Trump falava coisas horríveis, que nem o Bolsonaro fala e tal, mas a minha percepção é, bom, concordo, a plataforma de governo aí do Trump pode ser classificada como fascista, acho que é até importante a gente citar os termos, assim, explicar eles, mas, ao mesmo tempo, me ver, classificaria qualquer outro candidato, que não o do Partido Libertário, e nos mesmos moldes. Eu não enxergo tanta distinção, assim, entre esses, entre os presidenciáveis americanos. Não sei o que vocês acham. É que a questão, pelo que eu entendo do Tucker, e de qualquer outra pessoa que acuse o Trump e outros políticos de fascistas, é mais pela forma e que é feito o que é feito, em vez de ser um candidato que procura a conversa, a diplomacia, achar os meios termos entre diferentes ideias, diferentes posicionamentos, é um cara que trabalha todos os ressentimentos da sociedade para dar avanço nas próprias ideias, nos próprios planos. É um cara que está sempre colocando a sociedade um contra os outros. É um cara que em todo discurso tem violência explícita atacando grupos de pessoas e defendendo outras, querendo sempre impor a sua opinião, nunca parando para ouvir a do outro ou respeitando. Então, é mais nesse sentido que ele coloca, e todos os outros, colocam o Trump como alguém diferente dos outros candidatos. E, para mim, parece bem óbvio que isso é verdade. Exato. O Jeffrey Tucker, acho que, assim, a gente tem que ponderar muito o autor do livro, assim, né? Sobre o contexto. E eu acho que ele errou a forma de escrever o livro. Ele poderia ter colocado o Trump depois da definição dele de fascismo. Ele faz uma baita definição de fascismo. O meio do livro é a coisa mais linda do mundo do contexto histórico que ele coloca. Ele bota os autores do fascismo. Ele pega coisas que ocorreram no Entreguerras que a história do pensamento da sociologia esqueceu. porque é o filho feio que ninguém quer pegar no colo. Então, tem um monte de coisa que ocorreu no Entreguerras, no meio intelectual, acadêmico, que ninguém mais cita. Até um pouco antes também, né? Exato. Até um pouco antes. No final do século XIX, início do século XX. Até que ele cita que não surge do nada, né? Não é na Primeira Guerra que surge o negócio. Surge pré-Primeira Guerra. Mas o Entreguerras, o negócio cresceu demais, né? Deve ter um monte de coisa que cresceu demais. É uma consequência da Primeira Guerra, no caso, né? Exato. Mas já havia pré-Primeira Guerra e existem vários pensadores, muitos de destaque, assim, que pregavam um monte de coisa que hoje é bizarra, assim, de defender. Principalmente a eugenia. Quando ele começa a descrever a eugenia, acho que ele deve perder não sei quantas páginas falando sobre a eugenia, todo o contexto histórico da ideia da eugenia, por que as pessoas defendiam aquilo, baseado no que elas defendiam aquilo. É bizarro. E é impressionante como eu aprendi com aquilo. Porque, assim, fica essa história meio que paralela do que a gente estuda hoje em dia. Porque ninguém fala de eugenia, sabe que é uma besteira. Mas é impressionante como ela repercute nas ideias que hoje são válidas, geraram, baseado na eugenia, lá atrás. E ele mostra por A mais B. Como, por exemplo, a gente que é libertário, defensor das ideias da liberdade, tu sempre vê que o salário mínimo tem raiz na eugenia. Tu sempre vê que políticas de cotas tem algumas coisas de eugenia. Mas tu não consegue, tu não tem um contexto histórico bem claro pra dizer por que isso. Ele explica muito bem por que o salário mínimo é baseado na eugenia e qual era a estratégia política da época dos caras que fizeram isso. Eu achei muito boa essa parte. Então, se ele botasse o Trump depois disso, ele explicasse toda a parte do fascismo, todas as coisas que contém dentro do fascismo. Depois botasse o Trump seria mais fácil de explicar. Como ele bota o Trump no início do livro, eu fico, não, cara, tu tá forçando aqui. Essas suas definições de fascismo aqui pra tu dar pro Trump não me convence. Se ele botasse o Trump depois também não me convenceria. Mas seria mais fácil ele convencer o público. Uma das críticas que eu tenho ao livro é exatamente essa, é a ordem dos assuntos. Porque eu tive exatamente a mesma percepção que tu. Porque é o seguinte, o livro começa falando do cenário, como as coisas estão agora. Ele tava escrevendo, como vocês falaram ali, 2016, 2017, pouco antes do Trump ser eleito, e ele vai falando sobre o Trump e como as coisas estavam nos Estados Unidos e tal. Depois ele fala um pouco da política americana, da história. E, tipo assim, lá, terceiro, quarto, lá pro meio do livro, ele vai fazer um apanhado histórico e filosófico das ideias que estão sendo trabalhadas no livro. Vai definir fascismo, vai dizer o que é esse coletivismo de direita que é trabalhar no livro. e eu concordo contigo, isso é um problema, porque a pessoa que comprou o livro e não quer saber do Trump, quer saber de coletivismo de direita, é capaz dela abrir primeiro pra Trump, 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 coisa chata. Como assim tu tá falando que ele é fascista? Primeiro coloca a história, primeiro coloca as ideias, depois... Mas eu acho que isso é uma tática de marketing, assim, sabe? Como o negócio, o assunto, ele tá tão fervente na cabeça das pessoas, deixa eu botar o Trump no começo que vai atrair todo mundo e vai ler. O livro foi lançado em 2017, primeiro ano do Trump. Então, assim, provavelmente vender menos. A gente tem um convite pra fazer pra você que é ouvinte do Tapa. Em parceria com a CapTable, que é a nossa apoiadora mais antiga e uma empresa que cresceu significativamente desde que a gente começou o Tapa, a gente lançou o Tapa Angels, que é um grupo de estudos, uma trilha educacional pra quem vai investir em startups ou quer conhecer o mercado de venture capital. Tem um grupo que a gente tá formando e pra você se inscrever nesse grupo é só você entrar no nosso site. Qual é o site, Júlio? tapadamãevisível.com.br tá lá na capa do site lá. É só entrar em Tapa Angels que você cadastra o seu e-mail. E quem é apoiador do Tapa vai ganhar desconto de 50% na semestralidade, que é um custo de R$150,00 por semestre, exatos R$25,00 por mês e quem é patrão entra de graça. Então, mais uma do Clube de Benefícios do Tapa da Mão Invisível, né, Júlio? Exatamente. Eu acho que até pra gente pontuar, até eu queria responder o ponto lá que a gente tava falando antes. Você tem aí definição do fascismo de acordo com o Tucker? Era bom pra gente pontuar, ao meu ver, a discussão. É interessante a gente definir aqui e apresentar o que o Tucker apresenta como fascismo, né? Ele não tem uma definição dele, pelo menos nós não achamos um texto curto pra gente botar o coach aqui que ele falou, mas ele cita uma lista do Humberto Eco sobre as características fascistas. Os sete traços da lista do Humberto Eco. Um culto da ação, uma celebração da masculinidade, um culto de ação, uma celebração da masculinidade, uma intolerância à crítica, um medo do diferente e de pessoa de fora, uma tendência a ceder às frustrações da baixa classe média, um nacionalismo intenso e um ressentimento quanto à humilhação nacional e um elitismo popular que promete a todos os cidadãos que ele faz parte do melhor povo do mundo. Essa é a definição que ele usa, assim como um checklist para validar se o Trump é ou não fascista. Eu acho que, sei lá, vocês acham que o Trump é fascista? É que aí que tem a questão. A ideia de que, por exemplo, essa questão até na tradução que no original não fica bem como masculinidade, é tipo uma masculinidade tóxica, uma coisa assim, é tipo uma masculinidade exacerbada, é tipo a ideia do, sabe, o homem machão que vai mandar e vai fazer. A ideia, tipo, eu concordo com o que tu falou, Tiago, antes, que as falas do Trump são diferentes realmente dos outros candidatos. É inegável, eu acho que o Tucker, esse ele mostra no livro várias vezes ótimos, ótimos trechos que ele puxa de discurso do Trump, que é o Trump falando, tipo, tem uma parte do livro que ele fala que é o discurso do Trump na Polônia e o Trump está citando a ideia do Ocidente, que ele está ali defendendo que o Trump está louvando os valores do Ocidente e tipo valores da liberdade do Ocidente, coisas do Ocidente e não valores humanitários e universais. E isso eu achei uma crítica maravilhosa, assim, porque realmente aí tu mostra que tem algo diferente no mix, realmente eu concordo que não é o normal. E aquilo, o que a Polônia e os Estados Unidos têm de igual, que é a discussão que ele bota, o que tem de igual entre os Estados Unidos e Polônia para dizer que fazem parte do mesmo grupo? Ele começa a destrinchar, assim, estão no mesmo local? Não, sabe? Ele começa a destrinchar e chegam no povo branco, tipo, numa raça. Não é claro, mas está subentendido e que agrada ambos os públicos. É, isso é a interpretação dele, eu não sei se... É a interpretação do Tucker, exato, estou só falando... O que ele está querendo dizer é que os dois sistemas são baseados em direitos humanos universais, em respeito pela liberdade de imprensa, livre pensamento, livre expressão, a procura da felicidade, tipo, aquilo, né, que eu e o Paulo nos encontramos ontem, estava conversando sobre isso, aquilo que a gente chama, chamaria de democracia liberal, né, isso que a gente também conversou com a Marise num episódio recente com ela sobre liberalismo, todo esse conjunto de princípios que formam as sociedades, vou botar entre aspas aqui, ocidentais, né, seria isso que iguala as duas coisas e que nessa citação o Trump dá a entender que o Ocidente seria algo geográfico, a gente que está desse lado, sabe, e o Tucker vai se opor a isso, não, não é questão geográfica, a gente aqui, por estar aqui, não é melhor, a gente defende direitos universais que valem para todos os humanos em todos os tempos, é isso que, o que é essa ideia de Ocidente, né, que esse processo histórico avançou, a discussão de 10 e 10 e chegou ao que é hoje. O que eu acredito que é a questão, tipo, uma coisa, tu vê, as palavras que estão sendo ditas importam, e isso o Tucker me convenceu olhando o livro, assim, que é tipo, embora palavras não são violência, como dizem vários da esquerda, na minha visão, mas tipo, realmente elas dão indicativos, elas precedem a ação, então se as falas estão indo para um sentido perigoso, isso é uma coisa de botar, opa, é para ficar nervoso mesmo, e isso realmente eu mudei de opinião lendo o livro do Tucker. Agora, em termos de a noção de o governo, de o governo ser o pai, o governo ser quem decide, o governo é o líder, é a figura do presidente, o presidente que vai levar a nação adiante, ao meu ver, daí, isso se aplica a todos os presidentes americanos do último século, se aplica aos presidentes brasileiros, é o culto ao líder, e isso é outra parte do livro que ele fala sobre a ideia do líder, do homem forte, que muitos fascistas defendiam isso, na ideia de que um líder forte, ele carrega a humanidade para o próximo nível, não importa se ele é humanitário, se ele é bondoso, o que importa é que ele tenha coragem de fazer o que é necessário para fazer as coisas andarem, e isso, ao meu ver, é uma característica comum, ainda mais em sistemas presidenciáveis, onde as pessoas enxergam o presidente como alguém que a missão dele é salvar o país, a cada quatro anos é o concurso de popularidade para ver quem é que vai salvar o país dos próprios eleitores. É a mais importante da história, sempre é a mais importante da história, a cada quatro anos. Mas é isso, por isso que eu fiquei olhando assim, tipo, é fascismo? Ok, é fascismo, mas aí, é a mesma razão, Julio, a gente fez aquele episódio contra Ciro Gomes, lá, a gente não chamou o Ciro Gomes de fascista, eu lembro de chamar, e eu acho que é mesmo, entendeu? Então, se o Ciro Gomes é fascista, com certeza o Trump é, a visão dele de mundo é muito parecida, é o governo mega nacionalista que vai resolver, que vai ser o promotor do desenvolvimento, o governo, o presidente carrega a missão, ele tem as ideias, ele sabe o que tem que ser feito, e ele vai passar por cima de quem se opor em direção ao grande sonho. Isso é mesmo a razão, beleza, se o Ciro Gomes é fascista, o Trump também é, ou tu discora? Exato, não, eu concordo contigo nessa análise, mas daí cai naquele papo, a gente está em 2022, aqui, início de 2022, Bolsonaro, Lula, é o assunto político do Brasil, mas, claro, vamos falar de uma coisa do momento, mas que explica muito isso, porque, quando fala com um bolsonarista, geralmente, o argumento dele, mas e o PT? Parece que cai nesse argumento, entendeu? Mas e o PT? Porque está falando o Trump é fascista, mas e os outros não são também, entendeu? Parece que tu cai no mesmo argumento desse bolsonarista, mas eu não consigo não cair nesse argumento, me colocando junto com o bolsonarista aqui, que é semelhante, que eu acho que é o argumento que o Fux usou, porque, assim, nessa definição de fascista, todos os políticos são, eu concordo muito com o Fux, se a gente vai botar que essa definição é a definição de fascismo, tudo é, tudo é. Eu acho que vai mais longe que isso, Júlio. Acho que a gente está focando nisso do líder e tal, mas acho que é muito mais longe do que isso. Como eu falei antes, tem toda essa linguagem da violência, do eu vou fazer e vou passar por cima de todo mundo, eu vou utilizar os ressentimentos, os medos, e os temores, e os sonhos. Mas a esquerda não faz isso? Não, não. Claro, claro. Vou chegar lá. Tá, beleza, beleza. Vou chegar lá, tá. E quando eu tomar o poder, eu vou fazer de tudo, eu vou, em vez de respeitar as instituições, o poder que é difundido por inúmeras instituições, eu vou colocar os meus cabeças nas instituições, eu vou focar todo o poder em mim, porque eu sou o cara que vai resolver, eu vou criar um culto à minha própria personalidade, sabe? Tipo, tem inúmeras características que vão um pouco mais além. E aí, eu não tô agora da esquerda. Sim, eu tô lendo um livro agora e depois eu vou indicar no final do episódio até. Quem leu esse aqui e quiser continuar lendo, eu acho que seria uma boa leitura, que é uma autora, ela coloca tanto o Hugo Chávez quanto o Erdogan como fascista, entendeu? Tipo, o Chávez é considerado de esquerda, o Erdogan é de direita, tipo, ela fala que o fascismo, ele não tem lado. Ele é uma forma de lidar com o poder, entendeu? Então, sim, o Lula pode fazer isso, o Bolsonaro pode fazer isso, outros podem. Só que é foda, porque a gente, desculpa, a gente tá no Brasil e aqui a gente não tem muito exemplo. A gente não é nem uma democracia forte, sabe? Então, praticamente todos os exemplos que a gente vai dar sempre vai mais ou menos por esse lado. Exato, mas daí tu pega uma democracia forte como os Estados Unidos, não sei o que quer dizer democracia forte, mas eu a tô interpretando, o Obama tem quase todo esse checklist do Humberto Ecoe, quase todo também, que nem o Trump, entendeu? Ele só não tem a masculinidade forte ali. Sei lá, o discurso esse, isso o Obama fazia muito bem. Ele era um cara que o discurso dele era agregador, no sentido, ele não dizia que tal grupo é necessário mediasmo. mas isso aqui que eu fico pensando assim, todos eles têm alguém, algum grupo que é o culpado dos problemas. No caso do Partido Democrata americano, tem os ricos, agora os Bernie Sanders é o 1%, mas é a mesma coisa que o Biden fala. A visão do próprio Biden é tipo, nós, muda um pouquinho o discurso, mas as ações são as mesmas. Nós temos que resolver isso, nós vamos fazer isso. E eu entendo e eu concordo que é perigoso quando um presidente começa a falar que a culpa é desse grupo aqui. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque é o criar o bode expiatório que talvez seja uma das questões que é utilizado mais por pessoas autoritárias, com certeza, do que pessoas teoricamente democratas. Mas, isso não quer dizer que o cara que está falando em nome da democracia não esteja fazendo a mesma coisa. Ele pode não falar, mas ele faz. E a questão... E tipo, tá, perfeito. Não é exatamente a mesma coisa porque um está falando e é mais perigoso, pode gerar mais problemas a longo prazo. Agora, na prática, todo governo eleito, ele é eleito com uma plataforma de pessoas que são apoiadoras e ele está eleito para defender a plataforma. Ele pode dizer que está governando em nome de todos, mas, na prática, ele está governando em nome do grupo de interesse que elegeu ele e do grupo de interesse que dá suporte para a eleição dele. É isso, ele não está ali. O cara não vai ganhar o Lula e fazer a... Bom, o Lula até pode fazer a plataforma dos mais ricos, até pode fazer, não duvido. Mas, entende, sempre vai ter um grupo que saiu perdedor da eleição que vai ser penalizado de alguma maneira, porque a tua plataforma política foi penalizada ou eleger então o concorrente. Sim, sim, sim. para pensar, tipo, o argumento que o Tiago deu do livro que ele vai indicar no fim, que a pessoa que colocou o Chaves e o Erdogan no mesmo balaio, como fascistas. Para mim, isso é claro, dentro desses argumentos de fascismo que a gente já falou até aqui, para mim, ambos caem dentro do fascismo. mas o ponto é pré eles chegarem no poder, eles foram considerados fascistas ou não, porque o que eles fizeram no poder foi basicamente o que eles fizeram no discurso. Eu não sei o Erdogan, mas o Chaves sim. O Chaves fez no discurso, ele botou o terno lá para dar uma entrevista para os Estados Unidos, mas o discurso dele era socialista, sabia que ele ia fazer alguma coisa do socialismo se desse poder para ele, que era um culto a alguém forte poder resolver os problemas que ninguém consegue resolver. Esse é o problema, ao meu ver, da interpretação fascista como um geral que a gente está fazendo aqui, da esquerda. Porque a esquerda, no momento que vira um patinho feio um carinha deles, eles botam, não, esse era fascista, esse não era socialista. Isso é um problema de ver por essa ótica, porque os socialistas conseguem se escapar muito bem. Ah, não, ah, tá, ok, não, esse não era do meu lado, esse era errado, por isso que ele não deu certo. Eles vão sempre se escapar. Então, eu acho que a palavra importa, como ele analisa o discurso do Trump na Polônia, minúcia por minúcia da palavra, tanto é que ele acha o discurso muito bonito, ele concorda com boa parte do discurso, porque o discurso fala mal da centralização política, mas ele pega umas palavrinhas ali que mostram, não, isso daqui é um problema do Trump que vai aparecer dentro de alguns anos. Cara, se isso se faz para o lado da direita do Trump, tem que ser relevante para o lado da esquerda também. Então, assim, tem que colocar a esquerda do lado do fascismo também e esse filho deles também. É, então, mas é que daí, Júlio, só para resolver esse puzzle que tu levantou aí, o fascismo, ele é muito mais, como eu falei antes, uma forma de tu fazer política do que uma ideologia em si. Nesse outro livro, ela chega a usar a expressão liberais fascistas em algum momento. Ela é uma liberal, ela é uma democrata, mas ela chega... Liberal ou americana? É, isso, isso, mas tipo, e ela está fazendo uma crítica a partes do próprio Partido Democrata, dizendo que tem pessoas dentro do partido que tem essa atitude fascista ali dentro também e que são, ou que se dizem liberais. Então, é a forma como tu age. Tu pode ser um cara extremamente nacionalista e fascista ou tu pode ser um cara comunista e também fascista, entendeu? Tem esse jogo e deixa um pouco a coisa mais complexa e, pelo menos, na minha visão, consegue explicar bem algumas coisas. E um contexto geral do livro, assim, também sobre o fascismo, que para mim parece bastante claro, é que o fascismo é inerente, e também é uma conclusão que eu já tenho fora do livro, o fascismo é inerente ao processo do Estado em si. Dentro do jeito que o Estado é formado, do jeito que o Estado, esse ente detentor do poder coercitivo dentro de um território, o cara que é fascista ele vai se dar muito bem dentro disso, o cara que tem as atitudes fascistas, dentro, ou seja, dentro da lógica democrática da eleição pela popularidade, seja por outros meios, tipo Mussolini, Mussolini foi eleito também, Hitler também foi, mas conseguir confiança de determinadas pessoas para tu chegar lá, entendeu? Daí tu consegue, de uma outra forma, sendo esse cara forte, o cara que é o esteio, que vai levar as coisas para frente. Então, assim, o Estado incentiva o fascismo, então o fascismo é algo inerente ao Estado, então quem defende o Estado vai defender que o fascismo vai surgir sempre, eu acho que não tem como tu te livrar do fascismo tendo um Estado, principalmente como um Estado muito forte, com tendências acentralizações. Eu concordo, especialmente quando a gente fala da social democracia, isso que é uma, até no final ali do livro, o Tucker fala bastante que ele fala, tipo, para mim foi surpreendente porque o livro inteiro, de vez em quando dá uma enfraquecida, fica meio repetitivo, tal, mas no final ele falou o que eu penso, daí eu pensei, bah, então isso está certo. Brincadeira. Não, mas ele falou a coisa que a gente já falou bastante aqui no podcast, que é o negócio da social democracia, a social democracia, ao meu ver, Julia, ela é ela que permite esse tipo de coisa. O Estado tem uma, devido ao fato de que ele funciona à base da coerção e de poder expropriar riqueza alheia a partir da lei e do monopólio da violência, ele tem uma tendência natural à centralização, na minha visão. E a social democracia, ao dizer que ela vai tomar mais disso, mais recursos da sociedade privada para fazer mais, ela também tende a fazer isso. então ela, um cara que vai usar o Estado para justamente acumular mais poder na social democracia, ele vai ter o trabalho dele pela metade. E eu acho que, tipo, mas hoje quem manda, inclusive no governo Trump, quem manda no sistema não são, não é nem o Trump, nem o Biden, nem qualquer um deles, é a burocracia estatal. E isso, o Trump mesmo aprendeu, ao meu ver. Primeiro que ele, tipo, a gente não precisa entrar aqui, mas teve o Russiagate lá, o negócio que diziam que o Putin tinha plantado o Trump dentro do governo americano, de uma história completamente sapafúrdia que, inclusive depois os caras voltaram atrás, mas levaram anos ali, eles foram destruindo a reputação do Trump, não que ele não merecesse ser destruído, mas tipo, mentiras, enchendo o saco, criando uma novelinha, e isso foi plantado muito porque o Trump, na campanha dele, ele falou contra o Estado militarista americano, ele falou contra as agências CIA, a NAC, e blá blá blá, e isso atraiu a ira deles, e tanto que quando ele foi eleito, uma das primeiras coisas que ele fez foi dar uma entrevista, eu já falei isso no podcast outras vezes, que ele foi dar uma, ele foi na sede da CIA em Langley, e falou para os caras, dizendo que eles eram os heróis e tal, blá blá, mas eles não compraram muito o papo dele, e depois ficaram nutrindo aí com um monte de informações falsas, a mídia e tal, de que ele era um Russian asset, ele era um ativo russo plantado nas eleições americanas, e interessante é que o sistema burocrático americano, assim como o brasileiro, ele funciona na inércia, ele não, o presidente não, é só ver assim, chegou ao Ministério da Economia do Paulo Guedes, tinha um monte de liberais lá no início do governo, com uma intenção enorme de revolucionar e mudar o sistema, e eles conseguiram várias coisas, mas eles não conseguiram nem de perto o que era proposta, e não que isso não tenha a ver com o Bolsonaro, essas incompetências, estupidez, mas também tem a ver com o fato de que a burocracia não pensa assim, e se a burocracia que vai executar aquilo não quer trabalhar em direção à liberalização, porque não concorda, o que tu vai fazer? Tu não pode nem demitir o cara, então o que é que manda de verdade, entendeu? Não, tem, tu tem que convencer, tem que sentar em uma sala, mostrar A mais B, vai dar C, e daí explicar e tentar convencer os caras a fazer a reforma que é necessária, no início do livro, exato, exato, e no início do livro que ele bota todos os problemas do Trump, que era o calo que estava doendo nele ali, que provavelmente me desperta assim, o teu questionamento por que ele brigou com todo mundo do meio libertário, tinha gente do meio libertário defendendo o Trump, então, dos Estados Unidos, então... Tinha, mas olha, eu não lembro de ninguém importante, entendeu? deixa eu fazer um parênteses sobre o Tucker, inclusive, porque ele veio para Porto Alegre faz, a última vez faz uns 3, 4 anos, eu acho, e eu fui no evento que ele fez, acho que na PUC até, eu fui nesse evento mesmo, tu foi? Então, 2016, fim de 2016, então no meio dele, ele fez uma palestra muito bonita e tal, e quando terminou abriu para perguntas, e um rapaz usando um guri, uns 20 e poucos anos, usando uma camiseta do Don't Tread On Me, levantou e fez uma pergunta, tive uma pergunta que eu achei nada demais, e o Tucker surtou, surtou na resposta, disse assim, ah, e agora a gente vê que a Alt-Right está aqui no Brasil também, e começou a... tipo, humilhou o guri, entendeu? Humilhou, eu fiquei pensando, ah, mas que estranho, eu fiquei, eu me lembro que eu fiquei paz, o guri ficou todo desconcertado, sentou, ficou olhando para os lados, assim, e eu fiquei, ah, mas por que isso? Eu achei meio estranho, tipo, era um rapaz fazendo uma pergunta, pode ser, tipo, uma origem errada para pergunta e tal, mas o Tucker surtou, e eu me lembro que daí eu falei com o Tucker, eu já conheci ele num outro evento, eu bati um papo com ele, e ele falou que, tipo, que o Tom Woods, por exemplo, ah, o Tom Woods meio que, ele deu brecha aí para o Trump, então, só que eu ouvi o programa do Tom Woods todo esse episódio, eu discordo da opinião dele, então eu não sei, me pareceu meio histérico, assim o Tucker, honestamente, eu fiquei com a impressão de histeria. Me parece isso, me parece bastante isso, assim, do que eu vejo dele fora do livro, assim, que é um pouco histérico, assim, meu Deus, o Trump é o mal na terra, e... Não, pode ser, beleza, pode achar isso, não tem problema nenhum, só que é um jeito... Mas qualquer pessoa que não considere o Trump o mal na terra, como ele falou aí para ti sobre o Tom Woods, pode ser, pode ser um sinal disso. Mas assim, deixa eu dizer, eu gosto muito do Tucker, ele discordo de várias coisas dele, mas eu gosto muito dele, eu acho que ele é o cara, tem muito texto bom, esse texto, esse livro eu achei muito agradável de ler, muito bem, é muito agradável, é bem escrito e tal, e eu acho que ele, e assim, tipo, é aquilo, existe uma distribuição normal de opiniões sobre qualquer coisa, e teve gente que vai cair mais para um lado, vai para o outro, é normal, as pessoas têm valores subjetivos, e cada um vai ter uma interpretação da realidade um pouco diferente da outra, por isso que eu prezo muito de segurar a língua de não ser muito decisivo assim na crítica, dizer, ah, o fulano é um retardado mental, ele pode estar errado e tal, mas todo mundo está errado em várias coisas, inclusive a gente, as partes. Exato, no início do livro ali, ele apresenta todo esse problema do Trump, e daí ele cita, tá, e o que a gente vai fazer agora? Qual o nosso dever? E daí ele fala, combater as más ideias com as boas ideias, é isso que a gente faz aqui no Tapa, tá, então assim, quem está nos ouvindo não é nosso apoiador, ainda seja nosso apoiador, porque aqui a gente combate as más ideias com as boas ideias, que é a parte bacana do Tucker, assim, ele é um cara esperançoso pela liberdade, ele é um cara que acredita, ele é positivo, assim, ele é um otimista, né, então os textos dele são bastante motivadores, assim, para quem defende a liberdade, embora ele pise em alguns calos dentro do próprio movimento libertário, como a parte dos brutalistas, né, que ele diz, ele tem vários textos contra os brutalistas, né, embora ele coloque o Hopi dentro dos brutalistas em alguns textos, fora do livro, e ele cita o Hopi de Boas dentro do livro como uma referência, né, porque se o cara fosse um total agressivo... Nesse livro ele citou? Eu não citou. Ele citou. E cita como fonte, assim, digamos, se ele fosse um total avesso a alguém, ele nem citaria o cara, né, bota ele na escuridão, né, mas então o cara cita. E no decorrer do livro, no miolo, na parte que para mim é muito boa ali, quando ele define todas as raízes do coletivismo de direita, lá no início, coletivismo de direita e esquerda é tudo junto, né, é tudo meio misturado. E quando ele volta mais ainda, quando ele vai para Hegel, ele entra naquela tese, que eu não sei se eu já falei aqui no podcast um dia, mas a gente vai ter que fazer talvez um episódio sobre isso com alguém que entenda, que é entender Hegel, porque eu acho que dentro da nossa defesa de liberdade, algum entrevistado nosso aqui já falou sobre Hegel, Hegel de direita e o Hegel de esquerda, o hegelianismo de esquerda e o hegelianismo de direita, ele faz uma explicação muito boa, né, porque assim, botando ambos dentro de uma mesma raiz que só se dividiram em algum momento, né, Hitler e o o o o o o nazismo o nazismo como sendo o o hegelianismo de direita que se dividiu de um hegelianismo de esquerda que foi para a Rússia. Então, assim, é muito interessante todas essas minúcias que tem dentro do pensamento rasteiro da política do dia a dia tu não vê, mas as minúcias são as mesmas. Um monte de coisa é tudo igual, tudo igual. É tudo um poder, é tudo um salvador da pátria, é tudo fascismo, assim, ele bota como fascismo é Estado, Estado. No momento que ele pega alguns pensadores do Entre Guerras, existiam pensadores que defendiam o Estado num culto ao Estado, que é coisa que hoje não se vê, assim, é uma coisa que, pelo menos eu, não vejo, não está dentro do meu dia a dia. O negócio que as pessoas... O culto ao Estado não vê é só entrar no Twitter. Não, não, não. O culto por escrito, assim, por que que o Estado é o ente que vai salvar, sabe, porque não existe nada fora do Estado, essa coisa do Mussolini, nada fora do Estado. É impressionante como... E isso são as bases de salário mínimo e de um monte de coisa, da educação pública. Tudo isso vem de uma mesma origem. Então, bota o libertário, o defensor das ideias da liberdade num lugar no mundo político. Isso, para mim, é o principal desse livro. Ele desenha muito bem. Existe a esquerda, existe a direita e existe aquele que não é isso, que somos nós que defendemos liberdade e ele defende isso muito bem, assim, é muito legal. E tem um monte de coisa do início do livro que é muito bacana. A parte que eu estou nas ideias da liberdade, mês que vem vai fazer 10 anos que eu conheço essas coisas de ideias da liberdade do Brasil. Eu nunca passei, eu já conversei com um monte de gente, pessoas que vêm conversar comigo por saber que eu defendo as ideias da liberdade, vêm puxar alguns papos e vêm com umas ideias meio loucas, diferentes, mas eu nunca passei por uma experiência que o Tucker cita no livro, que é no meio da conversa a pessoa parar e falar assim, não, não, mas vamos fazer um brinde para Hitler. Sabe, isso nunca aconteceu comigo, porque tu pega um cara esquerdista, ele jura que dentro do que a gente está defendendo aqui tem nazista, jura, jura de pé junto que tem nazista. E eu estou dizendo assim, eu nunca vi, eu nunca passei por isso e daí o Tucker, o Tucker afirma, porque no Estados Unidos pelo jeito, dentro dos movimentos pró-direita, tem bastante nazista, eu nunca vi isso e é um negócio que me arrepiaria também se eu escreveria, eu acho também isso, porque seria algo chocante, assim, ele não cita o nome da pessoa que faz isso, ele só diz que é uma mulher que quis conhecer ele e fala um brinde a Hitler no meio, daí a conversa se vai, a conversa não há lógica, mas é interessante, o livro é muito bacana para colocar um contexto de quem defende a liberdade. Eu ia citar exatamente esse negócio do esquerdo e direita, porque muita gente fala que não existe, eu conheço posições assim e são conceitos que evoluem com o tempo, mudam o que a esquerda defende, que a direita, muitas vezes, elas acabam defendendo coisas parecidas em momentos diferentes e são extremamente contraditórios, mas a ideia de que o liberalismo não é uma das duas partes e que o Tucker faz questão de frisar, eu concordo muito, eu digo eu como alguém que tem certas preferências a mais pela direita do que pela esquerda, eu acho que porque a direita, enfim, não precisa entrar nisso porque é totalmente discutível, mas o ponto é, é importante a gente lembrar de que a ideia liberal, ela se contrapõe às outras duas ideias do conservadorismo e do socialismo ou do intervencionismo, ao meu ver, especialmente na questão do estatismo, que os outros dois lados são estatistas, defendem soluções estatais, defendem o Estado como uma ferramenta de transformação ou pelo menos de operação social para conseguir atingir determinado objetivo, enquanto que o liberal, o liberal teoricamente ele está dizendo assim, não, peraí, o indivíduo que sabe a melhora da sua vida, não é o cara que foi eleito pelo político, o político eleito que tem que determinar qual é a vontade da sociedade, porque não existe tal coisa, existem indivíduos e os indivíduos têm que fazer suas próprias escolhas, por isso que é importante que o indivíduo mantenha a sua propriedade, mantenha a sua liberdade para fazer o que dela bem ele quiser, então, essa definição do Tucker que ele fala no livro aí, eu gostei demais, eu acho muito importante frisar. Eu acho legal a gente frisar também, Paulo, que quando o Tucker fala de coletivismo de direita, ele não se limita só a utilizar o termo fascista, tem outras coisas que ele fala, ele cita outros autores que escreveram muito tempo antes do fascismo, que vão dar, claro, bases, os fascistas vão tirar algumas coisas dali, mas não é o completo, ele vai falar, por exemplo, que você já comentou o Hegel, ele vai falar de alguns autores eugenistas que deram, inclusive americanos, que deram origem ao que veio a ser depois do nazismo, vai falar do Júlio Zé, rolar, a ideia geral desses caras, até onde eu entendi, lendo livro e lendo algumas outras coisas, é sempre uma oposição à ordem liberal, em primeiro lugar, e é sempre um querer voltar-se à cultura, um nacionalismo, algo de dentro, algo do passado, muitas vezes... Passado ideal que ninguém viveu. Exato, um passado aquele que a gente idealiza como o perfeito ou como muito melhor e sempre olhando para o futuro como algo negativo, a situação como está agora ela é caótica, nós precisamos ter os nossos valores de volta, os nossos mitos, os nossos costumes, a nossa cultura, então é muito mais do que o fascismo, é reacionarismo, é nacionalismo, é nazismo, enfim, é vários ismos dentro desse coletivismo de direita. Sim, é interessante isso pensar, se concordam, primeiro, se concordam, que dá para distinguir o liberalismo desses outros grupos pela questão do estatismo, do coletivismo, dessa definição? Eu acho que sim, eu não sei qual dos episódios sobre liberalismo, acho que foi com o Lucas Berlanza que ele definiu o liberalismo não a uma ideia de liberdade, mas uma ideia pró-indivíduo, que é uma definição muito boa, para resumir, porque a definição é muito longa, tem que ouvir o episódio todo com o Lucas Berlanza e com a Marisa Schumanns, mas essa definição é muito boa e dá muito bem no que tu acabou de perguntar, Fux, eles são completamente contra o indivíduo, e no decorrer dos argumentos pró-Estado que os autores que o Tucker cita, o Tucker faz as defesas contrárias, e as defesas contrárias do Tucker são muito bonitas, tem uma delas que ele cita aqui, que é os consumidores tem gostos estranhos, que não tem muito a ver com a inteligência, tal como ela é definida pela ciência, porque isso é uma defesa do Tucker pelo livre mercado, esses caras que defendem a eugenia, que existem pessoas burras que não devem chegar no topo, então elas têm que ser tiradas de lá, via salário mínimo, via testes que ocorrem dentro da escola pública, para tirar os burros de cima, então tu tem que tirar esses caras o máximo possível, porque tu não confia neles, nas decisões deles, só que o livre mercado confia em todo mundo, todo mundo confia a vida alheia a todo mundo, todo mundo pode tocar a sua própria vida, e isso bate muito contra esse hegelianismo, embora eu nunca tenha lido Hegel, eu não sei qual é a tese de Hegel, mas pelo jeito ela está em ambos. Sim, é interessante porque uma das partes do texto aí do Tucker, ele fica louvando aí o livre mercado, como o livre mercado é transformador e maravilhoso e blá 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 blá, e fala sobre isso, essa vontade, sobre isso que o Tiago estava comentando antes, que é essa tese desses outros lados aí, de que temos que voltar para esse passado idílico, maravilhoso, mas isso é uma das coisas que eu senti falta no livro do Tucker, porque ele, primeiro, ele fala como, tipo, tá, não tem que reclamar, ele cita assim uma parte, ah, eu fui em Atlanta, na cidade americana lá, e o comércio estava funcionando, as pessoas estavam felizes, comprando, tipo, ele escreveu ali uma prosa bem bonitinha sobre o mundo idílico de que está tudo muito certo, só que, eu acho que faltou ele trazer dados para justamente embasar isso, porque, ao meu ver, os Estados Unidos não está tudo bem há muito tempo, tanto que, essa é a minha dúvida principal em relação ao fato originador de uma eleição do Trump, assim como de uma eleição do Bolsonaro, de qualquer um desses caras que aí, digamos, meio outsider, que é, é uma coisa que a gente já falou ontem, aí uma coisa já surgiu no nosso Discord, eu acho que vale a gente estudar mais a fundo isso, a tese de que o mundo está melhorando, o mundo está piorando, é muito difícil a gente dizer quando tu fala de termos tão macro, assim, porque o mundo é um lugar gigantesco com um zilhão de governos, um monte de gente. Concordo. Vamos focalizar, os Estados Unidos está melhorando, ao meu ver, não, ele está em declínio há vários anos, eu acho que o Trump, a eleição do Trump é justamente se deu porque tem uma parte da população que está extremamente insatisfeita, por variadas razões, e pode ser, não necessariamente uma é a mais certa ou não, é de acordo com os valores. Me avisa só quando eu chego aqui, porque tu não me avisou antes, cara. Mas é, e tipo o Brasil, mas não se preocupe, você é um lugar que está em permanente declínio. Sempre caiu. Sempre. Então, eu acho que essa é a dúvida, o que é o fato originador, mas, ao meu ver, seja o Trump causa ou consequência, eu acho que, na verdade, é um ciclo, é um feedback loop, como se chama em inglês, eu não sei como é que é, é um ciclo que se retroalimenta permanentemente, essa deterioração institucional causa a eleição de gente mais populista, populistas, os populistas pioram o negócio, levam para uma situação de deterioração e assim vai indo, até o dia que estoura, ou não, ou vai dar tudo certo no final. Fala, Tiago. É, eu acho que varia, da mesma forma que nos Estados Unidos o Trump não ganhou novamente, voltou para o outro lado, em outros países, e é o que falta nesse livro, infelizmente, o Tucker foca muito nos Estados Unidos e deixa de dar, fazer uma análise de tantos outros países que estão em estados avançados de coletivismo de direito muito maiores do que os Estados Unidos, e aí eu acho que isso enfraquece o livro, tá? Na Itália, em outros países, acabou se tornando uma ditadura, acabou se tornando... É, ele sim dos outros países do passado, mas não os... É, tu tem alguns exemplos atualmente, como já falamos, a Turquia, agora a Rússia aí está em evidência, é um claro exemplo disso, a Polônia começou a ter uma... Embora a Rússia nunca tenha saído disso. A Rússia nunca saiu disso. A Rússia nunca teve nada que era liberdade na Rússia. É, eu tive algumas discussões recentemente com os amigos sobre isso, né? Ultimamente estão falando da Rússia como se fosse um retorno à União Soviética e tal, e eu discordo disso, acho que o Putin está querendo muito mais reavivar uma alma russa do que uma alma soviética. Enfim, fascista, um coletivo de direita da pior espécie pra mim. Mas enfim, eu acho que o Tucker erra ao não analisar e fazer uma comparação com esses outros países, e ele também erra ao colocar pouquíssimas referências no livro. Pode ver, não tem nota de rodapé. Ou seja, tu tem que acreditar a todo momento que o Tucker está falando a verdade, e esse é um outro ponto que enfraquece o livro dele, tem vários. Mas enfim, fazendo daí o contraponto, eu já vou fazer a dica de livro aqui no começo, tá? Eu edito, eu que faço as coisas. Fascista. Pra quem está olhando aqui no YouTube, Fascista, um alerta, é um livro da Madeleine Albrecht. Ela é uma tchecoslovaca, não sei se é assim que se fala, mas ela é uma refugiada da época da guerra e foi morar nos Estados Unidos, virou secretário de Estado, trabalhou pela ONU e escreveu esse livro sobre fascismo. Pra mim, um livro bastante superior a esse do Tucker, porque faz isso que eu acabei de falar, além de fazer um apanhado histórico, de explicar o que é fascismo, etc., ela também faz análise de, sei lá, quase uma dezena de países modernos, atuais, que estão sobre regimes fascistas, além de, claro, fazer a história, falar da Itália, falar do nazismo, etc., etc., e ela tem um ponto muito legal que eu li hoje, que é o seguinte, que a ascensão, eu estava te perguntando, ah, por que o Trump surgiu, se é uma democracia tão forte, alguma coisa assim, e ela comenta que é décadas ou anos e anos de presidentes que não conseguem fazer as coisas certas, que acabaram por mais ou menos, não destruir, mas, tipo, deixar a economia americana bastante doente, onde as famílias não têm um aumento de renda média há anos e anos e anos, e isso vai gerando insatisfação, e isso vai criando determinados sentimentos na população, que chega em um momento em que não dá para aguentar mais e acabam abraçando ideias que nunca foram abraçadas. O Trump, na visão dela, e acho que é do Tucker e de outros autores, é um ponto fora da curva. Um cara como ele ser eleito com o discurso, com as ideias que ele tem, nunca aconteceu, e é para ela e para outros autores por consequência desses problemas profundos que os Estados Unidos estão enfrentando. É interessante isso porque, desculpa, tu quer falar, Júlio, de fato? Não, eu ia te fazer uma pergunta, Fux, a gente está em 2022 ou em 2021, faz 50 anos que a renda média das famílias americanas não sobem desde 1971, não é, Fux? O que aconteceu em 71? What the fuck happened em 71? Olha, só estão mirando do lado errado. É que esse é o ponto, no final, acho que é a grande coisa ignorada por todos esses autores, é a doença da moeda. Os Estados Unidos vivem uma doença holandesa ao contrário, eles exportam papel, eles exportam papelzinho colorido e dívida e eles ficam com uma, e eles se desindustrializaram, eles vivem num sistema de crédito, assim, eles, nós, o mundo, a gente vive um sistema de crédito e não um sistema de ativos. O crédito é, sei lá, 90% dos ativos, 90% do total dos ativos somados aí da economia, eles são muito mais relacionados a crédito, com uma pouquinho base de ativos. e o colateral que manda no sistema, tem aquele episódio de Peraldo de Paula que a gente fala disso, o colateral é o que? É o título da dívida americana, é ele que manda no sistema internacional financeiro e ele é porque é um sistema baseado em crédito, é basicamente em crédito. Então, voltando ao negócio do fascismo e tal, e dessa própria outright, que eu achei que é uma parte que o Tucker falhou, que até me deixou muito curioso para eu e o livro, é o livro do Michael Mellis, o The New Right, que ele entrevistou os caras, que é o que eu senti o Tucker no livro aqui, ele faz uma análise histórica dos fascistas e das pessoas que deram essa abertura para o fascismo, mas ele não foi falar com ninguém que é hoje declarado outright, que é declarado fascista e ele pegou o que o cara está dizendo. E isso o Michael Mellis fez, o Michael Mellis estava em Charlottesville no dia que aconteceu o protesto esse e ele entrevistou as figuras autodeclaradas, os líderes da outright, de movimento, inclusive, de movimento nazista, tipo, ele foi e entrevistou todas as pessoas, eu não li o livro ainda, me disse que é muito bom, mas é isso que eu senti falta, tipo, você está dizendo que hoje é um problema o nazismo, Tucker, está dizendo que hoje é um problema o nazismo nos Estados Unidos, mas se você não fala com ninguém que se declara isso, você não traz a opinião deles para pegar e dizer, olha, isso aqui é fascismo por causa disso, disso, isso, é isso, que nem você falou, Tiago, a gente está acreditando em tudo que o Tucker escreveu. Faltaram dados, assim, porque é uma coisa que algumas pessoas não sabem, eu digo isso porque, esse é um assunto, esse que a gente está conversando agora é um assunto que tem, eu tenho tido bastante interesse nesse assunto, tenho lido alguns livros, enfim, que engloba esse assunto, assim, do coletivismo de direita, e às vezes eu comento com as pessoas que existem movimentos neonazistas aumentando, crescendo pelo mundo todo, e as pessoas olham para mim, como assim, mas a gente não vê isso no jornal, a gente não vê notícia, cara, esse é um problema da gente, às vezes está numa determinada bolha que tem determinados assuntos e não tem outros, infelizmente, pelo que eu percebo, a nossa bolha às vezes não tem muito esses assuntos que a gente está tratando aqui, ah, fala de socialismo, fala de intervencionismo, fala de liberalismo, mas outras coisas, e principalmente essas partes problemáticas da direita, eu acho que muitas vezes ou nem é comentado ou deixa pra debaixo do tapete e é problemático, e de fato, existem instituições pelo mundo que fazem pesquisas nesse mundo e está aumentando, em países onde esses movimentos têm crescido, na Europa principalmente, mas nos Estados Unidos também acontece isso, no Brasil não, porque, enfim, a gente não tem muito histórico disso, mas também tem alguns malucos aqui nesse sentido e alguns outros tipos de coletivos de direita que andam crescendo por aqui, mas é um fato, isso é problemático, porque se a gente caminha pra esse apocalipse que às vezes a gente diz que vai acontecer... eu não acho que necessariamente vai acontecer com pouca dúvida, a moeda laranja mágica eu acho que vai salvar a gente. Bom, pode ser, pode ser, pode acontecer isso, mas eu vejo que muita gente tem uma visão assim e eu acho que faz sentido nas análises que vai acontecer um problema muito grande daqui a um tempo, crise econômica, etc, dívidas estourando pelo mundo, etc, etc, e esses, cara, tem cara nascendo aí, grupos crescendo e eles têm uma visão de mundo, eles têm uma proposta e será que daqui a pouco eles vão crescendo, crescendo, esses líderes malucos, na minha visão, que nem o Trump e o próprio Bolsonaro estão aí esquentando recentemente todo mundo, eu acho que não é muito difícil abraçar umas ideias malucas e daqui a pouco a gente ter países que retornam a esses tipos de sistemas, que nem o fascismo, que nem o nazismo e outros cistos. É, ou o próprio comunismo, que é... Também, também, também. Esse é o ponto, quando esgassa a corda demais e fica, tipo, todo mundo puto da cara, especialmente quando falta comida, quando falta comida é que daí a porca torce o rabo. E o pessoal vai para a rua, vai protestar, vai derrubar governo e é foda, é isso, a gente está vendo agora pressão inflacionária, então, pressão inflacionária, países estagnados, né, isso, tipo, o Brasil, o Brasil, em 2013, aconteceu com um cenário, tipo, o Brasil tinha tido aquele crescimento de 2013 a 2007, que as pessoas tinham sentido gostinho de ver o que era uma economia saindo do chão e começando a ganhar dinheiro, daí veio aquele puxada de tapete, caiu tudo, a bolha, enfim, que o governo Lula também provocou, e isso tudo gerou uma insatisfação enorme que em 2013 os brasileiros foram protestar na rua de todos os variados tipos de ideologia e tal, no final dos contos ficaram mais descomunas lá, mas o pessoal estava insatisfeito. Isso, ao meu ver, é uma coisa que pode acontecer no Brasil novamente nos próximos anos, porque o Brasil está estagnado há séculos, então, uma pessoa jovem hoje, saindo de uma situação de, tipo, o cara terminou o colégio, não tem oportunidade, não tem uma vida que ele está enxergando, eu vou construir minha vida aqui, eu vou ter filhos, não, a situação está horrível, então, é uma panela de pressão que só está recebendo mais calor, uma hora estoura. Por isso que eu acho que é importante a gente dar atenção para isso, porque não é injustificado uma pessoa dessas acabar abraçando líderes e ideias malucas desse tipo, te coloca no lugar da pessoa, uma pessoa muita, e não é só pobre, mas eu vou dar esse exemplo, pessoa rica, classe média, pessoa que, em teoria, era para ser estudada e saber o que está fazendo, não sabe também, enfim, é ignorante de muita coisa. Cara, no pavor, quando tu não tem oportunidade, tu não tem possibilidade, tu acaba abraçando muita ideia ruim, e aí entra a minha grande crítica a quem às vezes não olha só para a livre-mercado, a livre-mercado, aquela crítica do Luan Esperandio, sabe? Tipo, olhar para um governo, olhar para uma pessoa, ah, o cara privatizou aqui, fez uma coisa aqui e não percebe o discurso, o tipo de sentimento que ele está criando na população, as outras coisas que ele está fazendo, o tipo de imagem que ele passa para as pessoas e o que isso vai acabar gerando nas pessoas, porque se vier esses problemas grandes que a gente está falando aqui, é muito mais provável que as pessoas vão indo para esse lado, então, por que que eu não gosto de ficar apoiando, seja o Bolsonaro, seja o Lula, todo cara que tem esse discurso mais agressivo, porque eu prefiro endossar pessoas que tenham ideias mais moderadas, ou ideias que, na minha visão, unem, que não destroem, que não colocam um grupo contra o outro, ideias de livre mercado, com certeza e tal, de liberdade, sabe? Então, eu acho que às vezes a gente gasta muita energia apoiando gente que não merece e isso é problemático, pode gerar consequência bem negativa no futuro. Mas aí tem aquele problema do IUPT, vou ir para o argumento IUPT1, vou falar isso em latim, IUPT1, mas o argumento IUPT1, durante o livro ele cita muito o fascismo e algumas vezes ele desdenha o comunismo. Se ele bota, ao meu ver, se ele bota o fascismo com todo esse medo que existe aqui no livro, que para mim é claro, eu acho que a gente tem que ter muito medo do fascismo, tem que ter o mesmo medo do comunismo, do discurso comunista, não é o comunista de vai apropriar, desapropriar os bens de produção, aquele comunista, não, é o comunismo reinventado, do mesmo jeito que não vai ser o fascismo, não vai ser um Mussolini desfilando com os caras atrás dele, não vai ser isso, vai ser partes disso, do mesmo jeito do comunismo, não vai ser isso, mas vai ser partes disso. O discurso do Fórum Econômico Mundial que ninguém vai ter nada e vai ser feliz, para mim isso é comunismo puro, é muito comunismo, tu não vai ter propriedades, mas tu vai ser feliz, o comunismo prega exatamente isso, não precisa trocar nenhuma palavra, exatamente isso, isso é comunismo, isso é a tese comunista, então assim, se tu quer ter medo de fascismo, do jeito que ele prega aqui, que é a minha grande crítica ao livro, é IUPT1, tem que ter medo do comunismo também, o comunismo também é perigoso, e daí ele cita aquela analogia no fim, que é muito boa, que é um filme que eu adoro, que no nosso episódio sobre indicações a gente não citou esse filme, no próximo episódio a gente vai citar ele, que é o Clube da Luta, que é essa briga eterna que precisa ter entre as facções que se brigam o tempo todo, que brigam o tempo todo, tem que ter briga, a briga tem que ser permanente, é eles contra nós, é esquerda contra direita, isso tudo que tu acabou de falar agora, Tiago, pra mim nada mais é do que inerente ao Estado, o Estado precisa dessas brigas todas, então se vai vir uma tragédia aí na frente, que provavelmente quem entende economia, todos os episódios nós já fizemos sobre isso, aparentemente está vindo, eles vão se nutrir disso, ao meu ver, talvez a solução laranja pode nos salvar disso, nós que estamos no meio, mas boa gente vai cair no meio desse discurso, porque vai surgir, eles gostam da tragédia, eles gostam da briga, porque eles lucram com a briga, quem perde com a briga é o indivíduo, mas o coletivismo ganha muito com a briga, os poderosos de ambos os lados, eles ganham muito, não estou dizendo o povo, estou dizendo eles, os poderosos que estão no comando desses dois negócios, então eles ganham muito com isso, então pra mim essa analogia com o clube da luta foi muito bom, a briga pela briga, a violência pela violência e a gente de fora só tomando. Eu acredito que o Estado, realmente o Estado, ele sai ganhando nessa equação onde está todo mundo brigando, o Estado sai ganhando muitas vezes, porque realmente o político pode ser eleito fazendo esse discurso de nós contra eles, isso dá poder político, e a gente vê isso historicamente em qualquer democracia, o Brasil e tal, nós contra eles. Agora, sobre o PT e essas críticas que o Tiago fez, o que eu concordo, muitas vezes a gente pensa de forma binária, eu digo, a gente e a sociedade, muita gente vê de binária, ou é um ou é outro, e na verdade existe um espectro, existe um espectro que muitas, a verdade é multifacetada, quando a gente fala alguma coisa, existem várias, não só interpretações, mas a verdade é uma só, ela é verdade, só que é difícil de a gente encontrar ela, na minha visão, mas ela tem vários lados, essa verdade, ela é 3D, ela não é uma coisa dizendo, ou se isso é verdade, necessariamente aquilo é falso, depende, depende do contexto, depende de várias coisas, é difícil de dizer exatamente, então muitas vezes, quando a gente vê, especialmente na briga política, esse pensamento binário é o que domina, ele é natural, e é o que justamente favorece, alimenta isso, é, exato, então o que o Lula e o Bolsonaro falam, eles falam um do outro, e tiram a terceira via do meio, porque não, a terceira via não, é eu e ele, entendeu, essa é a disputa, e eu acho que isso favorece, ele é o mal absoluto, eu sou a salvação, eu sou o fátio, porque o fascista nada mais é do que o fátio no meio, para resolver o problema, por que o Lula não abre mão do PT e cria um sucessor? Porque o cara é um fascista, velho, o Lula é um fascista, é óbvio, ele se vê como o salvador, todo mundo tem que estar em torno dele, não pode ninguém criticar um pouquinho do Lula, então, cara, isso é fascismo, em todas as definições ali do Humberto Eco, para mim, até o machão tem no Lula. É verdade, mas, é esse, o Clube da Luta, esse é um livro maravilhoso, é um livro, eu nunca li, é um filme. O livro é ótimo, eu li. Diz que o filme é melhor do que o livro, não sei se tu concorda. Ah, eu curti pra caramba ler o livro, muito bom, bem parecido com o livro, praticamente só muda o final, e tem uma ou duas cenas do livro que não são postas no filme, mas no geral eles são bem parecidos, as mesmas falas, é bem, o livro, enfim, o filme foi feito bem à margem mesmo do livro. Eu, 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 eu gostei muito do, do filme, e eu gostei muito que o Tucker citou ele no final, e ele fala sobre essa questão, tem uma, tem um monólogo do Tyler Durden, que é o personagem do Brad Pitt, no final, no final, não, é no meio do filme do Clube da Luta, que ele fala justamente mal, ó, legal, então o Thiago mostrando o livro, ele fala sobre que nós não somos, nós somos os filhos das gerações depois da grande guerra, nós somos os filhos que são os, que é ensinado pelo marqueteiro a consumir o produto e somos frutos dessa sociedade de consumo, nós não temos heróis e tal, é genial o discurso, e ao meu ver, isso vai justamente no cerne de todos esses problemas que a gente vê como sociedade, que é a esquerda muitas vezes critica, ai, o consumirismo e tal, mas tipo, o materialismo, ao meu ver, isso está muito ligado ao fato de que o dinheiro não tem valor, então tu compra, tu compra porque tu não preserva valor no tempo mantendo a moeda, então o dinheiro que tu tem no investimento, tu tem que manter ele no investimento para ele gerar rendimentos e vencer a inflação, o resto é, vou comprar uma camiseta, vou comprar isso para me satisfazer, esse consumirismo vai justamente de fato, olha, eu vou me livrar desse pedacinho de papel aqui que vai perder valor no tempo, porque esse negócio não vale, e isso é, ao meu ver, validado pelos dados, o Júlio falou quando deu a, em um dos Conexões Boston, quando deu a crise da pandemia, que o governo americano injetou dinheiro no bolso dos americanos, assim, os outros fizeram também, mas que os americanos não tem, vários deles não tinham tipo, dinheiro, eles não estavam com poupança, a poupança veio com daquilo, daquele dinheiro dado pelo Estado, por que as pessoas não têm mais poupança? Já deve ter ido embora, já deve ter ido embora, depois de um ano já deve ter ido. Mas por que as pessoas não guardam dinheiro mais? Tipo, vocês viram quando tu dá uma conta poupança hoje em dia? Ela perde dinheiro, os pobres brasileiros, eles têm dinheiro na conta corrente ou na conta poupança, estão perdendo dinheiro, então tipo, não faz sentido eu me manter a isso, daí entra o argumento lá, misiano, sobre preferência temporal. A gente vive uma sociedade de preferência temporal elevada, no sentido de que todo mundo é mega imediatista, o consumo é favorecido, e isso está ligado, daí dizem os bitcoiners, dizem os misianos, os austríacos, está muito ligada à preferência temporal, que é baseado, tipo, vale a pena eu pensar no longo prazo? Vale a pena eu planejar no longo prazo? Quando a preferência temporal é mais elevada devido ao dinheiro inflacionário, a perda de valor do dinheiro, isso é menos, as pessoas pensam menos no futuro, elas pensam mais de forma imediata. E eu concordo com essa tese. Eu gostei que vocês puxaram a questão do filme Clube da Luta, é um filme que eu adoro também, eu acho que eu devo ter assistido umas seis vezes já. Eu também. e eu preciso reassistir, porque recentemente, quando eu comecei a estudar muita coisa, eu não a reassisti, então eu acho que hoje eu vou ter umas visões até bem diferentes do que eu tinha antes. Mas por que eu achei interessante vocês levantarem isso? Porque essas críticas, essas citações que tu falou, a geração que não tem heróis e tal, a galera que é antiliberal, elas têm uma visão do sistema liberal que tem muito a ver com isso, do tipo, esse sistema que foi criado, ele foca tanto no indivíduo que ele acaba fazendo com que a gente, a gente ser humano, perca a conexão com a cultura, com o passado, com os mitos, com a comunidade, com aquela relação humana que dizem eles existia no passado e que agora não existe mais, tu vai te tornando uma pessoa cada vez mais individualista, tu não se preocupa com os problemas da tua comunidade, esse liberalismo mais moderno, diferentemente do liberalismo anterior, ele delega funções para o Estado e acaba fazendo com que as pessoas não queiram ter essas funções para mim mesmo. Ah, por que que eu vou ajudar as pessoas se isso é função do Estado? Por que que eu vou doar se eu já pago imposto? Entendeu? Tu vai começando, não é só a questão do dinheiro, é um pouco mais além disso, tu vai acabando por formar seres humanos que, para esses tipos de coletivistas, acabam perdendo completamente a sua humanidade, né? E aí eu queria indicar um livro, outro aqui, que é muito bom, eu vou botar a capa aqui para quem está vendo, e o nome do livro é Por que o liberalismo fracassou? E o autor é o Patrick Zinney. É um livro bem interessante que é o cara que de fato acredita que o liberalismo é um fracasso, que é um sistema que se propôs a dar liberdade e criou escravidão, só que é um livro muito bem escrito, sim, tem coisas bem interessantes que o autor escreve, vai um pouco por esse caminho que eu acabei de falar, assim, dessa perda de conexão com a humanidade, o liberalismo nessa sanha de dar liberdade para o ser humano criou um Estado gigantesco, e para ele esses coletivismos de direita nascem, crescem e ganham força exatamente pelo liberalismo. Na visão dele, o coletivismo é uma consequência direta da própria lógica do liberalismo. Então, eu indico bastante para quem quiser entender um pouco mais isso, as críticas ao liberalismo. Enfim, é um livro bem interessante. Fica a dica. É que aí vai de onde é que tu põe a conta da social-democracia. E eu acho que tu pode botar essa conta dentro do liberalismo. O liberalismo deu a base para a social-democracia, porque ele permitiu o Estado se organizar minimamente, sair um pouco da frente, deixar as pessoas acumularem capital, e ainda o Estado manteve a prerrogativa de manter o poder e com o tempo cresceu. Eu já citei várias vezes aqui o livro do Niall Ferguson, O Grande Degeneração, onde ele traz os dados justamente mostrando como recaíram o número de ONGs, instituições que cuidavam das outras pessoas e tal, justamente com o aumento da social-democracia. E a lógica é bem simples, ao meu ver, é bem fácil de entender, é difícil de discordar. Que é, se tu está pagando 10% da tua renda para o Estado, sobra bastante dinheiro para tu, inclusive, doar e ajudar outras instituições e pessoas. Se tu está pagando 50%, sobra menos, ainda mais, e a tua vontade cai, porque o Estado está dizendo que aquele 50% vai ser para ajudar os outros. Então, tu paga e, não, estou pagando, estou ajudando, e eu não vou me incomodar e isso também eu acho que o governo explica um pouco do nível de gadice das pessoas em relação ao Estado. Paga porque é obrigatório, mas mesmo as sociais-democracias avançadas, o caso europeu e tal, o pessoal não está reclamando muito de que eles pagam muito imposto. Pode estar chorando, vai baixar um pouquinho, mas não é uma coisa assim, ah, estamos, é um absurdo estar pagando 40%, 50%. Então, eu acredito que essa parte da social-democracia, eu acho que eu concordaria que ela, eu não sei se esse é o ponto do livro que tu citou, Tiago, mas eu acho que a democracia, a democracia não, o liberalismo deu a base para a social-democracia e a social-democracia deu a base para esse Estado que se mete tanto na nossa vida. Eu acho que não vejo... E, assim, caso alguém aqui que esteja nos ouvindo não é tão pró-liberdade que nem nós aqui, defende um pouco de Estado e que Estado tem que ter, educação, saúde, essas coisas assim, dá para dar uma lida no livro para ver como essas ideias de o Estado se meter em educação e coisas assim têm origens maléficas, muito maléficas, origens muito ruins, mal intencionadas que hoje não são ditas porque não podem ser ditas, porque são, tiraram dos livros de história, assim, embora pudesse na origem também ter boas intenções, também tinham más intenções no meio, principalmente a parte da eugenia que foi a parte que me chocou desse livro, assim, que eu nunca tinha lido com tanta profundidade eugenia, então, deem uma lida sobre isso para ver que essas caridades, essas coisas boas que o Estado está fazendo não é tão boa assim e não é coisa de paranoico, de teoria, de conspiração, porque o Tucker não é nada de teoria de conspiração, assim, pelo que aparenta ele é contra muitas teorias à margem do libertarianismo, então, deem uma lida no livro, deem uma lida nessas referências para ver que o Estado, o bom que ele se propõe não tem uma origem muito boa, não. A gente comentou pouco sobre essa parte, eu acho ela bem interessante, porque, assim, ela não se limita só a falar também sobre eugenia, vai falar um pouco sobre como, por exemplo, leis de salário mínimo tinham como objetivo prejudicar as mulheres no mercado básico. Exato, as mulheres também. Tem a questão das mulheres, tem a questão de imigrantes, tem a questão de negros, de qualquer pessoa que seja considerada inferior geneticamente, etc, etc. Ou até pessoas da mesma raça que tenham um intelecto menor. Isso, exatamente, porque tem uma parte do livro que fala, por exemplo, sobre o QI, de como o QI foi utilizado, o cálculo lá, quem é que tem o QI maior, menor, como isso foi utilizado para prejudicar outras pessoas também e para dizer que elas eram inferiores, que elas não mereciam os mesmos direitos, etc, etc. Mas eu acho interessante essa parte do livro, porque tu entende por que nos Estados Unidos tu tem tanto movimento por direito das pessoas, assim, direito, movimento em defesa dos negros, em defesa das mulheres, em defesa disso e daquilo, porque, de fato, os Estados Unidos tinham políticas que iam contra essas pessoas. Mulheres, por muito tempo, não tinham direitos, mas não é porque ah, é cultural, vem de séculos, não, foram desenvolvidas teorias que diziam isso e isso e aquilo entre determinados grupos, né, e era aberto, não é um negócio em um grupinho separado, não, a academia, todo, tipo, era, quem tinha a ideia de frente dessa era considerada um páreo, entendeu, economistas tinham visões desse tipo, por exemplo. E na virada do século, há 120 anos atrás, era moda, era moda, o liberalismo, o liberalismo já estava em decadência naquela época, o liberalismo tinha, tinha sido do século XIX, né, então, ele estava em decadência, precisava de coisas novas, e, para ter uma ideia, um dos, um dos autores que ele cita ali, o cara que escreveu várias teses, ele fazia parte de uma fundação para melhoramento humano, era um negócio bizarro, assim, tinha puto melhorar uma raça de gado, sabe, um negócio, os caras acreditavam que os genes ruins tinham que sair da sociedade, que genes bons tinham que ficar, e tudo que o Estado produz hoje, assim, boa parte, tem raízes nisso, a educação pública, a saúde pública, políticas públicas, várias coisas tem nisso para que eles melhorem a genética da sociedade, depois mudou, o propósito, ele bota o contexto ali, com o fim da Segunda Guerra Mundial, tudo isso caiu por terra, tudo que foi produzido ali foi escondido, mas está documentado e foi criado e tudo que existe daquela época existe até hoje. É, uma boa parte, eu achei meio solto só, tipo, o capítulo sobre Eugenia ali, eu gostei, mas eu acho que faltou, não, eu gostei, mas eu acho que faltou meio conexão com o resto do livro, assim, tipo, pareceu que caiu meio de paraquedas. Entendi. É, eu acho que ele só quis dizer que essas ideias que meio que deram origem ali a nazismo, algumas coisas, acho que foi mais ou menos para isso, mas eu compreendo, eu concordo contigo, é um pouco bom. Mas, sobre a parte final do livro, então, que ele fala justamente, essa parte eu achei muito boa, que é a parte realmente que ele fala, qual é a razão, né, pela qual o Trump e companhia eleito e tal, que é uma dissatisfação, as pessoas estão insatisfeitas com o sistema atual, e, portanto, elas vão virar para soluções políticas que são mais, enfim, palatáveis para supostamente resolver o problema. E, de novo, daí eu volto ao ponto que eu acho que essa conta tem que ficar na conta dos tecnocratas, dos sociais democratas, porque o mundo vive uma social democracia, o Ocidente, pelo menos as coisas que a gente mais acompanha, todo mundo é social democracia, não existe um país liberal hoje, a não ser Liechtenstein, que tem duas pessoas morando. Então, o resto está numa social democracia. O euro está quebrado, o dólar está quebrado, o Brasil está quebrado, os países subdesenvolvidos, nenhum deles se desenvolveu, eles estão subdesenvolvidos há muito tempo, nenhum deles se desenvolveu nos últimos 30 anos através da democracia, através da social democracia. Então, eu acho que é um sistema que a conta não fecha, a conta é bem simples, ao meu ver, é 50% da renda mais ou menos vai para o Estado, ah, Paulo, o dojec é 50%, soma impostos federais, estaduais, chega a 40%, põe mais aí 10% de inflação, 50%. Você fala os efeitos secundários, terciários e mais a regulação e tudo, então, tipo, 50%. a população brasileira ganha 50%, ganha mais ou menos uns 1.600 reais, então, tu tira 50% disso, sobrou 800 reais. Como é que vai sair da miséria o pobre que ganha líquido, sobrou para ele 800 reais? Como é que ele vai acumular capital? Como é que ele vai dar uma educação decente para o filho dele, que não na escola pública, que não fornece também? Então, é impossível, a equação não fecha, é assim como não fecha no Brasil, não fecha em outros lugares. Então, a social-democracia vai ver, ela abre o espaço para a eleição de populistas, porque os populistas chegam e dizem para as pessoas, eu vou resolver, me dá mais poder que eu pode confiar que eu vou resolver, a culpa é deles, é culpa daqueles, e blá 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 blá. Só que, na verdade, todos os caras, é só olhar a nossa candidatura, olha o que é a nossa candidatura, as candidaturas desse ano para o governo federal brasileiro. Tem alguém ali, tem o Dávila ali, que eu não estudei ainda, mas é talvez o cara um pouco mais fora da curva, que não tem, até hoje, nenhuma chance. Olha quem são os outros candidatos. Algum deles está dizendo que eles vão tirar o Estado de cima do cidadão? Tipo, o Bolsonaro, às vezes, quando fala isso, mas na prática, a gente está vendo. Então, a situação, ao meu ver, é insolúvel atualmente. Na prática, está censurando filme de comédia. É, exato. Exato. Estupidez sem sentido. Mas, enfim, então, eu não sei o que vocês acham sobre tudo isso aí que a gente está falando. cara, eu penso muito nisso, não somente depois de acabar o livro do Tucker, mas eu acho importante que ele traga esse ponto que tu levantou agora, que, quanto mais a gente caminha para um sistema intervencionista, mais a gente dá abertura para inúmeros tipos de coletivismos entrarem na cabeça das pessoas. E isso é extremamente perigoso, porque a gente, principalmente a gente que lê Mises e outras coisas assim, que entende os problemas do intervencionismo, a gente sabe que é muito difícil tu organizar uma sociedade através do Estado. Ele colocando a mão e dizendo eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e política pública disso, política pública disso, por mais que seja, política pública, baseada em evidências, é muito difícil. E tu vai gerando problemas que são pequenininhos, pequenininhos, e vão aumentando, e aumentando, e aumentando até chegar a um mega problema. E, cara, essa galera que é coletivista, eles farejam esse tipo de coisa, assim, insatisfação, ressentimento, ódio, e eles vão usando isso. E é que nem o Tucker e outros tantos autores falam, o fascismo, diferentemente do socialismo, ele não é revolucionário, no sentido de, tipo, eu vou pegar em armas e fazer uma revolução. Não, ele vai aos pouquinhos. Ele, o cara ganha uma prefeitura, aí o outro ganha para vereador, aí daqui a pouco o partido começa a crescer, e tu vira presidente, e daqui a pouco tu coloca pessoas em outras instituições, daqui a pouco tu tá com o legislativo na mão e o judiciário, e quando vê, tu te transformou o único que tem poder no país, ou o teu partido, entendeu? Então, é algo que acontece assim, 5, 10, 15, 20 anos. Hitler, Mussolini, eles não tomaram o poder do nada. Não foi, tipo, ah, esse cara apareceu aqui daqui a dois anos e tá no poder. Não, Hitler tava na política, Mussolini, 20 anos antes de se transformarem os ditadores que se transformaram. Então, eu acho que a solução que o Tucker dá e que eu acho que é muito boa é retornar a um tipo de sociedade que tenha cada vez menos Estado, que as pessoas tenham liberdade pra seguir aquilo que querem, pra trabalhar, pra empreender, pra ter dinheiro, enfim, acho que... Eu acredito fortemente que essa seria a melhor solução, e infelizmente não vejo muita gente caminhando pra isso, nesse ponto. Vim Estado a gente não vai pra isso. Vim Estado não vai. É. Vim a sociedade e leis privadas só. Porque, assim, não que eu tô puxando a brasa pro meu assado, mas não tem como. O Estado, ele não volta pra isso, e esse drama se retroalimenta, ao meu ver. É muito difícil, assim, aparecer uma solução pra que o Estado abra, abra e saia, e saia, e saia do jogo. pode dar uma grande crise em algum momento da frente aí, pro endividamento, mas o Estado vai se reinventar, eu acho, ele não vai sair do caminho. A crise, a crise que ocorre dentro, dentro da economia, que o Bitcoin resolve, não ocorre em outras partes que o Bitcoin não vai conseguir resolver. Ele vai conseguir a parte econômica, que o Estado vai ter que diminuir a boca dele, provavelmente, ele não vai conseguir ter o mesmo poder tributário via tributos e via inflação. Ele vai se reinventar, talvez, mas ele segue ainda sendo como a grande autoridade reconhecida pela população, como sendo a autoridade. E isso é um dos pontos que o Tucker bota como que o fascista coloca o Estado, ele coloca o Estado como a única autoridade, ele tem que se impor como a única autoridade. E a minha visão sobre sociedade e leis privadas é a construção de outra autoridade que não seja o Estado. E isso é um processo de longíssimo prazo, de longo prazo, de uma construção lenta, de construção, de reconhecer que outras pessoas também são a autoridade, não é o Gilmar Mendes, que é uma autoridade dentro do Brasil. Vamos vetar o nosso podcast. Eu tenho uma visão um pouco mais otimista, porque tem uma coisa diferente do que não tinha no passado, que é isso aqui, o nosso podcast minúsculo é um, mas existem muitas outras coisas. o que o Peter do Uncaps fala a seguida lá, como é que é, conhecimento descentralizado, quer ou não, eu estava pensando se essa semana eu passei envolvido com vários projetos, eu basicamente não olhei redes sociais. E eu meio que, quando eu fui olhar, fazia dias que eu não parava pra olhar o que estava sendo dito. E, primeiro, foi muito bom, foi muito bom me desconectar um pouco, assim, e daí eu fiquei pensando, tipo, as redes sociais eles estão o dia inteiro, todo mundo discutindo, o tempo todo e tal, é ruído, 99% e 1%zinho de sinal que está ali no meio. Mas o sinal, a verdade, no longo prazo, ela, eu acredito, ela tem uma vantagem competitiva em relação à mentira. Porque ela é verdade, é mentira, é mentira. Então, no longo prazo, numa sociedade que tem conhecimento descentralizado e aberto, que nem a gente está vivendo, eu acredito que as pessoas podem aprender e enxergar os problemas da sociedade de uma outra maneira que não tinha no passado. Então, eu sou um otimista. Até com sistemas democráticos, viu só? Ainda tem que fazer um episódio para discutir isso aí, porque eu acho que é um belo tempo. Também acho. Como esse mundo de internet, de conhecimento descentralizado e redes sociais implica, quais são as consequências na política de tudo isso? Eu acho que é um bom papo. de repente fazer um bom papo. Um bom papo, Nelson. Então, pessoal, eu não tenho mais nada para falar sobre o livro. O livro é muito bom. Quem está nos ouvindo e gostou da ideia, é muito bom ler o livro para ter bastante base das origens da direita, dessa direita atual que existe, principalmente a direita americana, mas ele pega a direita europeia lá do Entreguerras. É bem interessante. Aproveitem, leiam esse livro, o link vai estar na descrição desse episódio e também aproveitem para ler os livros indicados pelo Tiago, né, Tiago? Vai estar lá no nosso show notes. É isso aí, os dois livros indicados, o Porquê o Liberalismo Fracassou e Fascismo, um alerta, são os dois livros. e eu queria só fazer um alerta que a gente está falando de extrema-direita ou extrema-esquerda, mas existe também direita democrática, mais para o centro, mais equilibrada, mais lógica e também esquerda, sabe? se você escuta o episódio, eu acho que a gente está demonizando todo mundo. Não, tem pessoas bacanas aí no meio, pessoas que valem a pena discutir, sentar para conversar e esse é um, é uma faceta, né, que nem o Paulo falou antes, né, a coisa é muito mais complexa do que a gente acha, a gente dá nome para as coisas, ah, direita e esquerda e acha que esses rótulos conseguem abarcar tudo e na verdade não, é extremamente mais complexo do que isso poderia, é, dar um pouco a entender. De acordo. Tudo bem, pessoal, até a próxima. Até a próxima, valeu, pessoal e se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.